Fala galera do canal Comando Coletivo, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das asas rotativas. Eu sou o Roberto Lopes e este é o canal Comando Coletivo. E hoje nós vamos trazer uma manutenção que é realizada na aeronave H135P2, onde é feito o controle de corrosão e erosão da mesma. A gente pode observar que esse manual se encontra lá no Orion, no Kikopter, onde a gente pode abrir o manual no CSG, que fala justamente do controle de erosões e corrosões pertinentes à aeronave. Geralmente em áreas com atmosfera salina e empoeirada, sempre é bom fazer esse tipo de manutenção, essa inspeção basicamente visual, através de limpeza na aeronave, para se manter a aeronave limpa de qualquer impureza que oriunda da atmosfera. Assim a gente recomenda sempre que puder fazer esse tipo de inspeção, para que a aeronave possa estar sempre em condições de uso e operacionalidade. Nós vamos agora, já sem mais delongas, antes pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para fortalecer e apertar o dedo aí no botão de inscrever-se, para ajudar o nosso canal a crescer e atingir voos mais altos com o nosso Comando Coletivo. E vamos para o vídeo. Aqui a gente já pode perceber a cabeça do rotor principal da aeronave. Nós vimos ali o hubcap, o nosso famoso chapéu chinês. E podemos observar também agora, vou até para, 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 vou até pausar o vídeo aqui, para a gente observar aqui esse componente importantíssimo na aeronave, que é justamente o bloco hidráulico, onde a gente pode perceber o seu reservatório, em que podemos aqui destacar algumas particularidades dele. A gente observa que logo acima nós temos um visor com o fluido hidráulico dentro dele, aquela cor mais avermelhada, e a gente observa que ali é a indicação do nível de bolha, de ar no sistema. A gente percebe que até tem ali um pouquinho de ar no sistema, mas o nosso manual, de acordo com a Airbase, ela permite que este nível esteja até 50% de ar no sistema, que é o permitido. Além disso, tem que ser feita uma sangria, para que possa estar sendo restabelecido por completo, que não haja nenhum tipo de bolha no sistema hidráulico da aeronave. Logo abaixo, a gente percebe ali a questão do nível do fluido hidráulico. Agora sim, naquele êmbolo, a gente pode perceber as quantidades mínimas e máximas do fluido hidráulico. Vamos dar prosseguimento aqui para a gente continuar no nosso vídeo, que está super interessante hoje, e que tenho certeza que vocês vão assistir até o final, e vão compartilhar, comentar e deixar o seu like. Vamos seguindo. A gente viu ali o nível do fluido hidráulico. Logo mais à frente, já passei de novo aqui, e a gente percebe o eixo de saída ali da CTP para a árvore longa, onde nós temos ali o disco do freio rotor, o rotor brake, onde logo acima temos ali as pastilhas de freio, são as que elas passam por uma inspeção visual também, e que quando estão desgastadas, devem ser substituídas para manter o disco sempre em condições de utilização. Vamos seguindo o nosso vídeo. Mais à frente, a gente percebe, mostrando ainda a CTP, a caixa de transmissão principal, você vai aí se familiarizando com essas letrinhas, a gente já para de novo o vídeo aqui, e já vai falar aqui sobre os ares, que são os Anti-Ressonance Isolation System, sistema de isolamento anti-ressonante. É uma espécie de, digamos, amortecedores, óleo, ar, que ele faz ali todo a questão de reduzir as cargas, as cargas e vibrações geradas pelo rotor principal, que são transmitidas para a estrutura da aeronave. Então, eles fazem esse papel de aliviar essas cargas, essas tensões oriundas lá das blades do rotor principal, para que a estrutura sofra menos, e que a vibração não seja tão forte para a estrutura, e também para a tripulação. Reduz assim de forma grandiosa a questão da carga de trabalho, questão da tripulação, ok? Vamos para frente, a gente viu ali, dentro do nosso CSG, a gente pode observar os parafusos de fixação dos ares, eles têm que estar bem limpos, e com a camada de proteção AV, um arbrox, para que se diminuam os efeitos da corrosão naqueles parafusos ali de fixação dos ares, no deck da CTP, da caixa de transmissão principal. Prosseguindo o nosso vídeo, a gente vai dar um pulinho mais para dentro da CTP, no deck da CTP, e eu já dou outra pausa aqui, e a gente observa o nível de indicação do óleo da CTP, da caixa de transmissão principal. Essa aeronave H-135P2+, nós temos ali o óleo que a gente pode observar ali, que está marcando ali entre o máximo, próximo do máximo, então está dentro da mais perfeita normalidade, tá ok? Vamos prosseguir no vídeo, e a gente já checou mais um item aí da nossa inspeção, né? A saída aí do radiador, pausei, a saída do radiador, a gente observa também se não tem nenhuma impureza, folha, vegetação, mato, objeto, algum, alguma coisa desse tipo, tudo isso aí pode ocorrer, né? Nessa saída do radiador, bem como na sua entrada também, então é muito bom, coloca a mão lá dentro, faz uma inspecionada tática, e vê se realmente essa área está limpa de qualquer obstrução. Seguindo o nosso vídeo, vemos aí o sistema de refrigeração da aeronave, mas pra cá, pra parte da frente, nós temos os main rotor actuators, são esses atuadores aí mecânicos hidráulicos, eles atuam juntamente aí com o sistema de controle, controle da aeronave, onde as forças serão reduzidas, né? Com relação ao comando de voo, esses comandos de voo aí, tem que ter bastante atenção, existem boletins de serviço, para com seus parafusos, justamente com relação à corrosão, isso aí deve ser feito sempre que possível, essa inspeção visual nos main rotor actuators, tá ok? Vamos prosseguindo o nosso vídeo mais uma vez, e aqui eu vou pausar, que a gente tem aqui, essa observação aqui, né? Justamente consiste em três atuadores, mecano hidráulicos adjacentes, MHA, que são instalados na parte frontal, da caixa de engrenagem do rotor principal, por meio de uma placa de montagem e alimentação, tá ok? Seguindo o nosso vídeo, nós estamos aí, tendo uma visão bem ampla, da nossa caixa de transfusão principal, ela aí, composta, logo a mais acima, nós podemos observar aí a nossa switch plate, o input lever, são os comandos de voo também, as ligações lá dos main rotor actuators, eles se unem ali através daqueles links, e mais acima nós podemos observar aqui os control rods, estes também que são objetos de inspeção visual, o que a gente tem que observar, se os movimentos estão livres, com relação aos seus eixos axial, e se não existe folga radial, bem como essas discrepâncias, que poderemos aí observar ao longo da inspeção. Passando mais à frente, são os dumpers, são esses amortecedores aí, na aeronave, existem os dumpers superiores e inferiores. As pás da aeronave, do rotor principal, elas giram, e elas giram, e também avançam e recuam, e esses efeitos, essas cargas, elas são reduzidas também, diminuídas através desse componente, que é justamente os dumpers, que eles reduzem a questão do lead leg, que é o avanço e recuo da par, diminuindo esses esforços aí, de cisalhamento, prosseguindo o nosso vídeo, vamos ver, passando aqui agora, para o compartimento do motor, a gente observa aí, que esse motor, é um motor PW206B2, um motor Pratt Whitney, bastante robusto, e confiável, com manutenção, muito tranquila, sem problemas, de panes, muito confiável mesmo, são dois motores excelentes, e que a gente pode observar, aqui dentro do nosso controle, do CSG, essa inspeção visual, de rotina, nós temos as inspeções, semanais e mensais, aqui, pode observar, que o amianto, aquele cover lá, que cobre a capa do start gerador, ela está removida, justamente para se fazer, a inspeção visual, nas aletas do fan, do start gerador, e ali é removido, toda a sujeira, e é colocado, um AV527, que é o AV25, uma camada fina, é posta ali, para proteção, contra corrosão, e impurezas, prolongando assim, a vida do start gerador, ok? Vamos mais a frente, a gente observa, que é um motor, bem enxuto, aí observamos, o sight glass, do nível do óleo, mais uma vez, o start gerador, e a gente observa ali, aqui, pausei novamente, a gente observa, os struts, que são esses pontos, de fixação, do motor, no deck do motor, na estrutura, na estrutura da aeronave, é também, item de inspeção, prosseguindo o vídeo, nós estamos passeando, um pouco mais, pelo motor, e conhecendo, essa máquina, potente, um excelente aeronave, H135P2, e a gente observa agora, o compartimento, da bateria principal, da aeronave, em conjunto, com, a garrafa, de agente extintor, nós já falamos, em um vídeo anterior, sobre essa garrafa, de extintora, onde nós temos, ela é submetida, a pressão, de 24 a 25 bar, e, no seu interior, o gás Alon, nós temos aí, o gás Alon, como agente extintor, nessa aeronave, nós só temos, uma garrafa, diferentemente, da aeronave, H145, que possui, duas garrafas, aqui, o piloto, só tem, uma chance, para, ativar o sistema, tá ok? Vamos, passando, deixando o vídeo, prosseguir, para a gente, conhecer um pouco, mais dessa máquina, passeando, podemos observar, agora, aqui, as conexões, da parte, traseira, da aeronave, ali, a entrada, do eixo, da árvore longa, pausei, o eixo, da árvore longa, que faz a ligação, com, o rotor de cauda, no tail rotor, podemos observar, também, aí, que a questão, ao longo, do eixo, da árvore longa, nós temos, vários rolamentos, vários mancais, que são fixados, no tail boom, e assim, conduzem, aí, as rotações, devidas, ali, para, o rotor de cauda, tá ok? Prosseguindo o vídeo, a gente, observa, não pode ter, nenhum tipo, de extrusão, falha, trinca, nas fixações, desses mancais, e, tudo isso, passando, por uma inspeção visual, ali, são as linhas, também, de hidráulico, do fluido hidráulico, para caixa de transmissão traseira, tudo isso, nessas conexões, aí, fixadas no tail boom. Pausei, novamente, a gente pode observar, olhando, da parte de trás da aeronave, nós podemos ver, as conexões, e o compressor do sistema de ar-condicionado da aeronave, um compressor bastante, digamos assim, robusto e fácil, né, de manutenção, tranquilo, e, bastante eficiente, né, com relação a, ao sistema de ar-condicionado, para a tripulação, e, logo, ali, naquela braçadeira azul, a gente pode observar, ali, os sensores de, de pressão, né, de baixa pressão, de combustível, é, tem essa ligação, aí, a indicação, lá, no sistema do CAD, que os pilotos, podem estar monitorando, aí, nós temos o HMU, né, podemos comparar com o nosso FCU, fio control unit, das outras aeronaves, né, com motores a riel, um, a gente observa o FCU, aqui, nós já temos o sistema de HMU, bem, né, diferenciado, eletrônico, tudo que é feito, já, em cooperação com o FADEC, o ESCU, tá ok? Prosseguindo, mais uma vez o vídeo, nós temos as conexões, parei de novo, a gente observa ali, do lado direito, já, um indicador, de fogo, né, um detector de fogo, ali, com a sua ponta vermelha, na seção fria, a gente observa lá, aquele indicador, detector de fogo, melhor dizendo, passei novamente o vídeo, e a gente vê a fixação no DEC, né, do motor, olha lá, a setinha apontou, detector de fogo, mais uma vez, o nível de óleo, do motor, que é o Jet Oil 2, 23699, ali, os injetores de combustível, os ignitores, pausei, podemos observar ali, um tubinho, com sua ponteira azul, para cinza, e ali, é outro detector de fogo, na seção quente, ok? essa aeronave aí, possui um na seção quente, e um na fria, bem visível aí, que a gente pode estar observando, é isso aí pessoal, comando coletivo, trazendo sempre, excelentes conteúdos, para vocês, bastando apenas, fazer a sua inscrição, e deixar o like, e deixe também, os seus comentários, participe do nosso vídeo, e vamos assim, produzindo uma comunidade, de asas rotativas, mais uma vez no play, nós já, até falamos aqui, esse motor, possui dois módulos, módulo 1 e módulo 2, nós temos aí, a janela de inspeção, para o compressor centrífugo, ali a gente pode estar observando, se não tem também, material ali, estranho, né? aquele, aquele, aquele compartimento, tem sempre, está limpo, livre, de qualquer obstrução, mais uma vez, o compressor de ar, do sistema do ar-condicionado, e ali, vamos passar agora, pausei, vamos, observamos ali, o bocal, na volta, a gente vê novamente, o bocal de abastecimento, da CTP, certo? a gente observa ali, com a tampinha amarela, o bocal de abastecimento, e o disco de freio, já olhando pelo lado esquerdo, da aeronave, LH, a gente observa o disco também, de freio, e o local de abastecimento, tá ok? Mais uma vez aí, o reservatório, do fluido hidráulico, no sistema 1, LH, a gente observa aí, o sistema do radiador, onde nós temos aí, passando o óleo, oriundo do motor, e da CTP, esse radiador é dividido em duas partes, e os sistemas, eles passam por ele, resfriando assim, e retornando para os seus respectivos reservatórios, tá ok? mais uma vez, a gente observa também, os ares, e ali todo o sistema, né, antirressonante, struts, e, demais componentes, do deck, da transmissão principal. Descemos lá, para a parte inferior, pausei, a parte inferior da aeronave, né, onde temos as conchas aí, inferiores, podemos observar os pontos aí, onde são as fill plates, onde possuem as bombas de combustível, e os seus pontos de dreno, né, sempre que a aeronave faz o primeiro voo do dia, é feita a drenagem aí, do combustível, né, de acordo com o manual, no FLM sessão 4.3, que diz respeito ao pré-voo, onde ele pede lá, para que seja retirada, uma quantidade de combustível, né, para que, assim, possamos ter a certeza, de que o combustível, está íntegro, sem qualquer impureza. É isso aí, pessoal, e assim a gente observa aí, as fill plates, né, com suas bombas de combustível, e os pontos de dreno, aí, como nós bem falamos. Prosseguindo aqui o vídeo, a gente, percorre aí, as duas bombas de combustível, onde ficam situados, os tanques, né, supply da aeronave, né, os tanques reserva, eles que vão diretamente, para os motores. Nós temos aí, dois tanques, na parte dianteira, né, a parte dianteira e traseira, e os dois supply, que alimentam ali, diretamente, os motores da aeronave. Eu vou pausar, agradecendo aqui, a participação de todos, pela confiança, e sempre pedindo, a sua inscrição no nosso canal, para ajudar o canal a crescer, deixando o seu like, e compartilhando e comentando. A sua contribuição é muito importante para nós. Espero que estejam todos bem, e que tenham gostado desse vídeo, para que possamos trazer mais conteúdos. Obrigado, e até a próxima. E assim, nós encerramos, essa inspeção visual, com alguns dos componentes principais, e ao final do vídeo, nós trazemos aqui, o acionamento da aeronave, que sempre é feito, após as manutenções, as inspeções, para que, possamos garantir, que a aeronave, está funcionando, com relação ao acionamento, e suas operações, que virão, pela frente. Fique aí, mais um pouquinho, muito obrigado, e até o próximo vídeo.